Fala aí galerinha, mais um dia, mais um vídeo de hoje com o Citycom 300i para revisão geral galera Essa moto galera é do Alexandre, viu nossos vídeos, curtiu nosso canal e trouxe pra gente dar aquela geral Vamos lá acompanhar mais serviço? Vamos começar aqui pela parte da frente da moto Vou tirar semi de freio, roda, paralama, carenagem do farol Aproveitar que ela está virada aqui galera na rampa, já vou desmontar aqui o sistema de tração Verificar filtro de ar, essa carenagem do assoalho Vamos desmontar ela, fica ligado no vídeo, mais uma revisão top, é aqui na LiberMotos galera Galera, estou desmontando aqui a parte da frente Se tira o sistema de freio, para atirar preenchimento está bom E aqui uma dica interessante Quer saber como que está o rolamento da roda da sua moto? Gira a roda Coloca a mão na suspensão Se tiver alguma trepidação Quando você colocar a mão O rolamento não está legal Então aqui, essa aqui O rolamento Está começando a roncar Vamos desmontar e conferir Mas aqui com certeza vai ter que substituir A gente vai informar o cliente Vamos lá dar continuidade no serviço galera Eu tirei aqui a roda para lama Carenagem para brisa Tirar a carenagem do farol Descer a suspensão E vamos descer galera aqui a caixa de direção Canote Já desmontei aqui galera Tampa de válvula, já verifiquei As válvulas estão boas Tudo ok Dentro do padrão Sistema de tração Está aqui desmontado Tudo aqui Corrêa dessa moto galera Original Essa corrêa está nova Foi trocada há pouco tempo Então já dei uma conferida aqui no sistema Parte de rolete Está zero galera Apenas mais a limpeza mesmo Não vai precisar substituir Aqui praticamente nada Eu só vou conferir aqui o deslizante E é isso aí Limpeza da Tampa do motor Da carcaça ali E aqui galera Deixa eu dar um giro aqui Já desmontei aqui a Soltei os parafusos da bomba Vamos ver como é que está Esse pré-filo de combustível Será que vai precisar substituir E esse tanque está cheio Até o talo Isso aí Olha lá galera Como que ele está É Já está na hora Colocar um pré-filtro novo Já para Evitar problema Galera Então é isso aí Está aqui Passar para o cliente A necessidade de substituir Fazer aquela troca preventiva Que a gente sempre Leva vantagem Quando faz a preventiva E não deixa para Ser feita a corretiva Galera Beleza Então é isso aí Moto já está totalmente Desmontada As partes principais Vamos fazer toda a parte de limpeza Substituição de óleo Trocar líquido Fechar a tampa de válvulas Vamos verificar a vela dessa moto Começar a remontar Levá-la para o box Desmontada Fazer a lavagem E vamos dar continuidade Galera Nessa revisão Top Geral Aqui na Oliver Motors Toma aqui a suspensão Olha só como que está esse óleo Bem ruim Vamos fazer a limpeza Da suspensão Limpeza os componentes Colocar óleo novo E remontar a suspensão Para ficar zero Sistema de tração Galera Devidamente limpo Tudo ok Vamos trocar aqui A perna deslizante Pré-filtro da moto Vamos instalar a lâmpada de LED também E aqui Vamos ver a frente dela Canote devidamente lubrificado Carro de direção limpa Vamos lubrificar as esferas Suspensão já foi substituído o óleo Vamos remontar aqui agora o canote Colocar a suspensão Para remontar Aqui essa carro de direção Galera Tiramos aqui o rolamento Realmente estava ruim Vamos fazer a substituição Vamos colocar dois novos Para ficar zerada essa moto Já montamos o CVT Galera No local Vamos apenas marcar aqui a polia Tudo ok Tudo de ar Tá bom Mas a parte de limpeza E trocamos aqui o deslizante Que estava com falga Logo em esquerda Vamos levar para o box Para lavar Já montamos aqui A parte da frente Roda a suspensão Colocar a carenagem Aqui em cima E falta pouco Fechei uma tampa de válvulas Trocamos a guarnição O bico Tá na máquina Fazendo a limpeza Aparentemente Tá ok Mas a limpeza preventiva Galera Galera Foi substituído Já fizemos aqui a marcação Zero bala agora Galera Já fizemos aqui Toda a parte de lavagem Da moto Galera Tá top Zerada Olha aí Moto nova Parece que acabou De sair da loja Isso mesmo Já remontamos aqui A parte da frente Tudo lavadinho Agora vamos trocar aqui Fluido de freio Dianteiro Traseiro Já substituímos O líquido de arrefecimento Vamos fazer agora A sangria do artesistema Montar aqui Braço de suspensão Colocar escapamento Falta pouco Pra finalizar Mais uma revisão Geral Galera Mais uma revisão Finalizada Citicol 300i Só colocamos Lâmpada de led Olha que top Ficou essa moto Show de bola Galera Isso mesmo Revisão geral Tá pensando Em fazer sua manutenção Traz pra Oliver Motos Que a gente cuida Com muito carinho A atenção Dessa moto 25.936 km É a quilometragem Dessa moto Tá saindo zeradinha Totalmente revisada E a gente pode rodar Com mais segurança E tranquilidade Galera Eu vou ficando por aqui E pra você que gostou Do vídeo Ficando por aqui galera Pra você que gostou Do vídeo Deixa seu like Compartilha Pra você que não Se inscreveu ainda Se inscreve aí Fique ligadinho A gente vai encontrar A gente vai encontrar Oliver Motos Dicas E muito mais Temos Instagram também Oliver Underline Motos Underline Dafra Segue a gente lá Galera Tem dicas Logo mais Vai estar rolando Sorteio Fica ligado Pra participar Quem sabe Você pode ganhar Uma Sitcom Quer saber Como ganhar Sitcom Acompanha a gente Lá Fica ligado Em nossos stories Galera Beleza Forte abraço A todos Temos lá A gente Taquera E também No braço Veja qual fica Mais perto Pra você E faça Seu agendamento Tá procurando Uma moto Pra comprar Uma Sitcom Sim Fala com a gente Quem sabe A gente pode Lhe ajudar Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu galerinha Tchau